Hoje eu venho de falar de autores que são novos para mim e que eu vou querer conhecer e explorar durante o ano de 2019. Sem nenhuma ordem ou razão, aqui vão eles. O primeiro é o William Make Peace Taquiri com a sua obra Vanity Fair, um tijolo, porque 2019 vai ser o ano dos tijolos. Vamos fingir que sim. Este livro é um clássico, é um dos livros favoritos da M.U. The Geek e só isso deixou-me com curiosidade, porque eu sou daquelas pessoas que fica curiosa com esse tipo de coisas. E tudo aquilo que eu já ouvi falar sobre este livro parece-me bem, portanto, não sei se vai ser uma leitura fácil, mas que é uma leitura que eu quero fazer. Também um clássico, A Letra Encarnada, A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Eu já falei também várias vezes sobre este livro em vários vídeos, portanto não vou alongar mais sobre ele, mas também é um dos livros que está na minha prioridade para ser liso. Do Berling Novels, do Isherwood, do Christopher Isherwood. Eu nunca li nada deste autor, obviamente, porque ele lançava nesta lista, mas dos vários livros que eu andei à procura para começar a ler estes autores, todos me pareceram interessantes. Mas estes dois, por ser o mais interessantes, especialmente o segundo, que é o Goodbye to Berlin, por ser o livro que inspirou o musical e filme Cabaret. Silvia Plath e o seu The Bell Jar, um livro sobre o qual eu praticamente não sei nada, mas que tenho imensa curiosidade sobre ele. Espero não me desiludir, não quer dizer que tenha grandes expectativas, mas de qualquer maneira espero não gostar do livro. Isto faz sentido. O português hoje não me está a ajudar. William Maxwell, so long, see you tomorrow. Estou a notar aqui que alguns destes livros foram recomendados pelo Booktube, ou por pessoas do Booktube. Interessante. Este foi, definitivamente. Com o próximo, The Bone Season, da Samantha Shannon, que é um livro de fantasia. Não sei se é uma trilogia, se é uma série. Também tenho, nestante, o segundo livro, porque eu comprei o primeiro e o segundo livro. Porque eu estava aqui logo, 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 a começar a ler o primeiro livro e que queria ler o segundo. Entretanto, o terceiro livro já saiu e eu ainda nem comecei a ler o primeiro. The Luminaries, de Eleanor Catton. É um livro que eu tenho imensa curiosidade, apesar de, eu acho... Eu achava que o livro era um livro de fantasia, eu já disse isto num outro vídeo. Eu sei perfeitamente que o livro não é um livro de fantasia, mas eu continuo a achar isso. A lógica não me assiste. É um livro que foi muito falado no Booktube e desde que comecei a ouvir falar sobre ele no Booktube, que fiquei com vontade de o ler. Já o tenho aqui há algum tempo e este ano não quero dar mais desculpas. Eu quero mesmo perceber se vou gostar ou não de ler este livro. Ou se vou mesmo gostar do livro e, pronto, se não gostar é para passar o livro a outra pessoa. Se gostar, fantástico. The Giant O'Brien, de Hilary Mantel. Este livro serve para eu experimentar a escrita desta autora. porque é um livro que não é muito grosso, não é muito grande e espero gostar. Até porque eu tenho curiosidade em ler os dois livros que ela escreveu sobre o Henrique VIII. E, por isso mesmo, espero mesmo gostar da escrita da senhora para depois poder saltar para estes livros. Christine Hannah, The Nightingale. Um livro que toda a gente diz bem e que eu finalmente vou tirar temas. E, por último, o meu primeiro livro do Cormac McCarthy. Este país não é para velhos. Do Cormac McCarthy. Eu tinha pensado começar a ler o The Road, a estrada, mas ainda bem que não comprei ainda o livro, ou não arranjei o livro, porque eu acho que vou gostar mais desta história. E eu confesso, eu quero ler este livro por culpa do filme. Vamos ver como é que corre. Estes são alguns dos livros, ou melhor, estes são alguns dos autores que vão ser uma novidade para mim durante o ano 2019. E são tudo autores... Eu acho que 90% destes autores foram recomendados por alguém. que eu nem todos sei quem foi do booktube. Portanto, parece-me ser interessante. Parece-me ser muito interessante. Já leram algum destes livros? Conhecem estes autores? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!